Oi, oi galera! Eu sou a Raíssa, você está no canal Um Livre Só e no vídeo de hoje eu vim fazer um unboxing da malinha de abril do Turista Literário. Na malinha do mês passado eu completei os 12 selos, então eu já tenho um ano de assinatura do Turista Literário. Então nessa malinha, além dos itens relacionados ao livro, vai vir o meu passaporte novo e o brinde que vem quando você completa um ano de assinatura. Então, para vocês verem aí os itens dessa malinha, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, gente, nessa malinha eu estou completando um ano de assinatura do Turista Literário e eu estou gravando esse vídeo um dia antes do vídeo ia ao ar. E eu recebi recentemente um e-mail do pessoal do Turista Literário falando que eles acham que eles confundiram. e ao invés de me mandar o presente de um ano, me mandaram o kit de boas-vindas. Então eu vou conferir agora com vocês. E aí eles falam que se for esse o caso, eles mandam o meu presente de um ano depois. É, foi isso mesmo. Então eu vou confirmar lá o e-mail que eles me mandaram. Deixa eu só ver se o passaporte, a cor, é o do novo ou não. É, veio realmente o kit de boas-vindas que eu já havia recebido na minha malinha de um ano, mas o passaporte já é o novo, né, porque o primeiro é azul e o segundo é vermelho. Então eu vou escrever um e-mail para as meninas falando que eu não recebi o presente de um ano. Vou só mostrar para vocês o meu passaporte todo completo, mas em detalhes. Ó, para vocês verem todos os livros que eu recebi do Turista Literário nesse um ano que eu sou assinante. O último que completou esse passaporte foi A Caçadora de Dragões, que já tem resenha aqui no canal e que é um livro maravilhoso. Eu vou deixar a resenha nos cartas para vocês assistirem. Vamos lá. Guia de viagem. Primavera branca. Vou carimbar o meu passaporte. Passaporte carimbado. Vamos começar o unboxing. O papel dessa vez é azul. Vou pegar a tag aqui. Floresta invernal. Creme para mãos. Eu acho que é isso. É a única coisa aqui que se parece com creme. Vamos ver. Como sempre, tudo do turista vem embalagens lindas que dá até dó de desmanchar. Uou! É isso mesmo. Floresta invernal. Creme para mãos. Em formato de pomada. Eu estava realmente precisando de um creme para mãos. Só para variar. O turista trazendo coisas que eu realmente estou precisando. Ó, a textura dele é bem boa. Momento blogueirinha. Nossa, gente, o cheiro é delicioso. Delicioso. Herança de mina. Espelho de bolso. Ah, que gracinha. Embaladinho no plástico bolha, ó. Etiquetinha. Coisa mais linda do mundo. Ó, que lindo. Meu espelho veio meio arranhado. Mas, a citação aqui atrás é... Seu coração era um espelho, refletindo raios por todo o seu corpo. Olha que lindo. Muito lindo, né, gente? Veio o item de paladar dessa vez, que é Pêssegos do Sul. Com a embalagem super bonitinha. Depois eu vou comer porque eu adoro quando vem comida. A playlist. O souvenir é uma capa de almofada. Nossa, que linda. Olha que coisa linda, gente. Eu vou tirar aqui a caixinha pra vocês conseguirem ver. Olha que capa maravilhosa. Eu posso fazer muito mais. Eu posso ser muito mais. Gente, que linda. Acho que cabe direitinho na minha almofada. E o livro é Garotas de Neve e Vidro, da Melissa Bansholt. Não sei pronunciar o nome, mas essa capa tá maravilhosa. Eu confesso que eu não conheço muito sobre essa história, mas eu acho que eu vou gostar bastante. E assim que eu ler, eu venho aqui falar sobre ele com vocês. Bom, gente. Então, esses foram os itens que vieram na malinha de abril do Turista Literário. O livro, além de ter uma capa linda, eu tô super curiosa pra conhecer. Adoro quando vem comida. Adorei o espelho. E eu tava precisando muito de um creme pra mãos. Bom, pessoal. É isso. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo pra me ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se não for inscrito. E ativa as notificações clicando no sininho ou na engrenagenzinha. Seguindo todo esse espaço do YouTube. Sempre vai te avisar toda vez que estiver vídeo novo por aqui. Se for comprar livros, por favor, compra usando o link que vai estar aqui embaixo. Comprando qualquer livro, usando os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos. Vocês ajudam a financiar o canal com uma parcelinha da sua compra. Sem pagar nada a mais do valor do livro por isso. Não deixa de passar lá no blog e de seguir o canal em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, vão estar no box de informação. Lembrando que está rolando sorteio aqui no canal. O vídeo com as regras vai estar na tela final. É isso. Beijo. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau.